Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o Certificast, o primeiro podcast de tecnologia da informação voltado para certificação, carreira e certificação. Eu sou o Zeca Nunes e hoje a gente vai ter o privilégio de receber aqui em nossa casa, para um bate-papo, um convidado muito especial. Ele é o Ricardo Rosa e ele acabou de conquistar a prova de certificação do AZ-900. Ele está aqui para dar o ar da graça, para contar um pouco dessa experiência para nós. Legal? Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Beleza? Fala. Bacana. Eu vi que você está num cenário bacana aí, pra caramba, com a máquina pendurada, né? Ele tinha observado isso. Poxa vida, esse é o seu... É no laboratório. É o laboratório, é o recanto do guerreiro. Coisa boa. Beleza. Ricardo, conta um pouquinho sobre você antes de começar no assunto, né? Fala de onde você é, um pouquinho sobre você. Sou aqui de São Paulo, moro no centro de São Paulo. Eu trabalho numa empresa de call center, telecomunicações, os clientes são vivos, Itaú, enfim. E lá, eu sou analista, trabalho na área que cuida de servidores Windows. A gente trabalha com toda a parte de servidores Windows, de 2008 a 2016. Legal. E me surgiu a vontade de me atualizar pra área de cloud, sem conhecimento algum. Eu não tinha vivência alguma com a Azure e tal. Não tinha vivência com nenhuma plataforma de cloud. E pesquisando na Udemy, eu encontrei o curso do Zeca. E, cara, foi assim, vital pro meu processo de aprendizagem. E consegui chegar, né? O objetivo de tirar a Z900. Bacana. Foi assim, eu segui todas as aulas, meu. No final, como você orienta, a dar uma paginada no material da Microsoft. Foi o básico, foi o básico. Eu só precisei disso mesmo. O treinamento e uma repaginada no material da Microsoft. Deu tudo certo. Tirei uma porcentagem boa na prova. Fui aprovado. Que bacana. Beleza. A gente vai... Vamos entrar mais fundo nisso aí. Eu quero fazer uma... Como é que fala? Uma profundidade. Um drill down dentro aí do seu ecossistema. Já que você tá no seu recanto do guerreiro aí. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar da prova então. Primeiro, você já respondeu a questão que eu ia perguntar. Sobre por que você manifestou interesse. Eu entendi que é uma questão do próprio negócio. Você tá inserido num negócio hoje que é tudo muito on-premises. A parte de call center é tudo muito físico, servidores, cabeamento, telefonia. E agora tá havendo uma transformação digital e você não quer ficar pra trás, né? Vai chegar um momento que você tem que estar preparado pra isso. Que bacana. Muito nobre da sua parte buscar isso aí. Pelo jeito foi você que buscou. Ninguém mandou, né? Você foi lá e... Não, não. Foi mesmo uma curiosidade que surgiu e eu vi aí uma oportunidade de até mesmo agregar no meu currículo uma melhora no salário. Bacana. Legal. Tá diretamente ligado a salário, né? Sem dúvida é uma outra área, é um outro conhecimento, é tudo muito mais novo. Isso aí tá diretamente ligado. Bacana. Muito nobre da sua parte mesmo. Tá. Agora vamos falar sobre a sua preparação. Você disse, você achou lá, na curiosidade, achou o curso lá na Udemy. O DEMAI, Udemy, sei lá como é que fala esse negócio também. Cada um fala de um jeito. Cara, vai aí. Tá funcionando. Isso que importa, né? Eu vi aqui, hoje é dia 27 do 2, né? Você fez a prova, foi ontem ou anteontem? Foi na sexta-feira passada. Ah, foi na sexta, antes do carnaval. Dia 21, se não me engano, né? 20, foi exatamente. Então é isso aí. Você respondeu, você mandou a mensagem, acho que depois, né? Mas tudo bem. Então faz pouco tempo, você tá com a prova fresquinha aí, né? Acho que tinha alguma coisa até na tela ali falando da certificação, acho que você mostrou alguma coisa, né? Sim, sim. Deu uma apagada ali, mas tudo bem. Então, eu vi que você entrou, então, no dia 14 do 2, onde você adquiriu o curso, começou a fazer os seus estudos e você tirou a prova no dia 21. Então é um espaço muito curto, né? Você tava realmente muito engajado, né? Muito com vontade grande de tirar isso. Então, assim, como que você se preparou? Você já falou ali que foi o concurso também, mas o que mais? Quais foram, assim, quanto tempo você dispôs por dia? Quais materiais além desse você utilizou? Qual técnica secreta aí você usou pra fazer esse material? Ô, Zeca, muito interessante. Como eu estudava no meu tempo na empresa, no meu tempo livre, entre uma atividade e outra, eu tinha disposição aí, às vezes, 30 minutos, 40 minutos no dia. E através desse tempo, eu fazia questão de assistir a aula e fazer minhas anotações. Sempre minhas anotações. E nos colegas mesmo ali, de equipe, ah, meu, me pergunta aí o conceito de cloud, me pergunta o conceito de as. E dessa forma, eu fui, sabe, fixando o conhecimento na mente. Pô, eu deixava a resposta com eles lá no caderno, me pergunta aí, eu respondia. E aí, tá correto? Como é que tá? Ah, meu, tá quase, você chegou, você só errou nessa parte aqui. Eu voltava, assistia toda a aula no assunto, repassava, fazia minhas anotações novamente. Meu, me pergunta tal, tal coisa aí, sei lá. Vê uma questão aí no caderno. Ah, tal, tal. Meu, e assim, eu fui evoluindo, evoluindo. Até queria confiança. Assim que eu peguei a confiança, eu parti pra um material da Microsoft, que é um material mais extenso. E também, a mesma coisa, uma hora por dia, duas horas no máximo, às vezes durante a noite. Como eu tenho duas crianças pequenas em casa, e minha escola trabalha até tarde, ficava naquela correria, às vezes, de ter que dar atenção pra elas, e ajustar o estudo. Então, ficava complicado, mas, meu, deu tudo certo. Deu tudo certo. O material da Microsoft, ele abrange muita coisa, né? É muito extenso. Você perde meio que o foco ali, né? Pô, dá até sono de tanta coisa que tem pra ver. Muita coisa. E uma coisa interessante, que no material da Microsoft, eles davam alguns laboratórios pra você fazer. E eu tive problemas com esses laboratórios, em relação a log, a acesso. Eu não conseguia fazer. Mas até mesmo com a parte conceitual do material, foi numa boa pra fazer as questões do exame. É mesmo? O log... Sim, porque até mesmo o que você passou no curso, no treinamento, meu, abrangeu de uma forma incrível. Então, o que eu não peguei de laboratório prático, nas suas aulas, você explicando, já deu pra ter uma base muito boa. E pelos vídeos ali, da tela, você mostrando, clicando, ó, isso aqui, isso aqui e tal. Não sei. Não sei se foi sorte minha. Mas, deu tudo certo. Após, eu só fiz isso mesmo. Não teve outra receita secreta. O negócio é persistir e dedicar, nem que seja uma horinha por dia. Sim, isso foi muito importante. E com duas crianças ainda, e mais o trabalho o dia inteiro. Ou seja, não tem desculpa, né? Se você quer, faz. Se não quer, arranja desculpa. Isso mesmo. É verdade. Beleza. O que você trouxe pra mostrar ali, que tá no fundo ali, é a página da... Então, aqui tá... Ah, é o diploma, que legal. Diploma. Não sei se deve estar invertido aí, mas aqui tá a data, né? Não, eu tô vendo bem, tá? 21 fevereiro de 2020, assinado pelo presidente lá, o Satya Nathadell. Olha que legal. Show demais, hein? Bom, eu tô muito contente. Zeca, valeu cada instante, cada minuto ali de esforço, a satisfação, quando você passa, né? Da linha de chegada, é incrível. Foi... Nossa, na hora que... De último clique. E apareceu... Você passou... Nossa, é... Eu fiz aqui, eu fiz em... Nesse canto. E quase caí da cadeira pra trás, cara. É, velho. Porque... Minha primeira sensação, né? Oficial. Que bacana. Te reconheço por isso, cara. Não tinha essa experiência e tal, pra mim foi incrível, hein? É indescritível passar pra vocês essa emoção, cara. Tem que passar por isso mesmo pra você saber a emoção que é você se esforçar ali por um estudo e conseguir chegar, né? Na sua meta. Alcançar. É, realmente é a famosa tão sonhada certificação, né? Eu acabo usando um pouco desse termo, mas é uma experiência bem legal, porque em TI não adianta muito, assim, eu bater nas suas costas. Não, parabéns, você é bom. Fica meio abstrato, né? Agora, quando você tem uma certificação de uma empresa tão sólida, falando, dando um documentão desse tamanho aí, né? Com a chancela ali que você realmente tá preparado, é um outro padrão. Isso nos dá essa segurança, te dá um posicionamento diferente no mercado e agora você vai buscar até um novo patamar de salários aí, né? Dá pra negociar ali. Sim, sim. Esse é o plano. O plano é evoluir sempre. Não se acomodar, sempre buscar uma melhora. Muito bom. Poxa, eu fiquei super feliz, cara, de ter conseguido essa certificação por tanta das dificuldades, né? De, às vezes, achar que não iria conseguir por conta de tempo de estudo. Pô, hoje estudei pouco. Amanhã eu vou tentar estudar mais. E, infelizmente, chegava atividade, chegavam outras demandas que demandavam mais tempo. Sobrava pouco tempo pra estudar. Aham. Mas, Zeca, o que eu posso dizer em relação ao treinamento, como ele é um treinamento do resumo, ali pega muito bem os critérios a ser cobrados na prova, né? Eu senti isso. Muita coisa, as questões que vinham no exame, eu falava, poxa, isso aqui ele falou, ele falou sobre esse tema aqui. E já tava, como tava fresco ali na mente, cara, eu terminei a prova rápido, eu terminei a prova em 30 minutos, cara. 30 minutos, olha. Eu fiz a minha, eu fiz em 24 minutos. Então, você chegou muito próximo aí. Legal. Sim, sim, sim. Eu tava muito empolgado, cara, sabe? Tava me cobrando muito sobre de não repetir. Por conta de quê? Eu ganhei esse voucher. É? Eu fui na E. Você foi no evento? Ah, no Ignite. Que show. Eu quase fui nesse aí, eu ia palestrar lá. Acabei palestrando no outro. Mas que bom, que legal que você foi. Eu tive muito de evento e tal. Conheci pessoas lá, meu, incríveis que eu seguia no YouTube, né? Pessoas que eu via treinamentos. Nem imaginava conhecer um dia. Pessoas sensacionais. Me trataram super bem nas nossas conversas que tivemos. E... Enfim, eu ganhei esse voucher lá e ele ia vencer. É, você tem três meses pra utilizar. Você pegou em dezembro, né? Então, tá faltando limite aí. Sim, porque eu fiquei com medo de... Até o tempo de estudar, eu achei, pô, vai que é uma bagagem muito grande pro estudo, demandar muitas horas de estudo, talvez não vá dar tempo. Então, o que eu fiz? Eu já, sem pensar, antes de achar o seu curso, antes de saber do material da Microsoft, eu já me agendei a prova pra duas semanas. Aham. Falei, não, vou ter duas semanas aí pra estudar, meu. Ah, mas, duas semanas você não acha pouco tempo? Eu sou um cara que gosta de vasculhar muito o LinkedIn. Sim. E várias pessoas que eu vinha que tinha essa certificação, eu tentava adicionar e conversava sobre. É mesmo? Ah, meu, é difícil e tal. E todas as pessoas me encorajavam. Falaram, não, cara, demanda estudo. Claro que você não vai chegar lá cru e vai passar. Mas se você estudar, não há o que vai te impedir de passar e tal. E foi isso que me encorajou, foi isso que me encorajou. Fui com tudo, deu tudo certo. Agora vamos... Tô pra quebrar. Vamos pra ela, vamos pra próxima. Eu ia fazer essa pergunta também, mas você já tá revelando que legal, a gente tá alinhado aqui. Bom, antes da gente passar pros próximos, eu queria fazer uma outra pergunta. Já entrando um pouquinho aí na questão de conhecimento seu, na questão inglês. Me perguntam muito por que a prova não é inglês, tarará, então assim, eu resolvi fazer o material em português pra realmente dar mais abrangência, pra mais pessoas terem a possibilidade de ter contato com esse material. Porque se eu fizesse em inglês, lascou, aí não ia ter ninguém e eu não sou tão fluente assim no inglês pra poder passar esse material. E já tem um monte de material lá no Demo em inglês também que, ok, esse é um concorrente, né? Então eu coloquei em português estrategicamente pra poder dar esse conhecimento pra mais pessoas e agora eu quero saber de você, como que é o seu nível de inglês hoje e como é que você fez pra lidar com a questão de trabalhar com o inglês na hora da prova ali? Sim, o meu inglês é bem básico, Zeca, ele é bem instrumental mesmo. O inglês técnico, né? O inglês técnico, legal. O treinamento, meu, em português, bacana, tava seguindo legal, mas quando você colocou a parte, você colocou pra ficar em inglês ali, né? Isso, o portal, né? Sim, fez a diferença na hora do exame. Porque muitas coisas, muitas perguntas que eles fazem, às vezes em português você se enrola todo, né? Não ia funcionar, imagina? E conforme aquele, os links ali, os campos estavam em inglês, você faz a analogia rápida ali com o inglês técnico, é tranquilo. Não tem aquele negócio de falar, poxa, eu não sei de inglês, vai ser difícil e tal. Não, cara, o nosso dia a dia como analista, as coisas que, os documentações, as coisas que a gente vê no dia a dia, já é o básico, já é o suficiente pra gente conseguir fazer o exame. Sem crise, sem medo. Vou falar pra você que a entrevista, quando você vai fazer online, foi mais difícil do que a prova. Ah, é? Que bacana. Tem perguntas que ela me fez que eu não estava entendendo. Eu não estudei isso. É? Aí ela falou, vou escrever pra você, tudo bem? Aí fiz o sinal de joia, ok, ok. E, pô, me chamou no chat lá, foi, meu, bem simples. Não teve muito esse negócio que eu fiquei, juro, confesso que fiquei muito nervoso, achando que ia ser uma prova em inglês muito difícil. Essa entrevista era assim, imagina a prova? Sim, sim. Meu, foi tranquilo, foi tranquilo mesmo, Zé, cara. Eu imaginei que seria mais difícil, viu? Entendi, que legal. Quanto mais dessa experiência aí de fazer a prova, fez aí na sua casa mesmo ou na empresa? Foi, foi aqui em casa mesmo, eu ia fazer na empresa, só que lá, como você tem que reservar a sala, eu fiquei com medo de ficar em cima e como já aconteceu antes com colegas meus que estavam fazendo a prova e a diretoria com uma reunião relâmpago ali batendo a porta, o cara tem que sair e perder a prova, já aconteceu. Poxa, eu fiquei preocupado porque aqui tem muitos monitores. Aham, olha só, um monte mesmo. Será que vai passar naquela... Na vistoria, né? você tem que mandar pra eles e tal. O que eu fiz, Zeca? Eu coloquei uma cortina aqui, coloquei o monitor pra trás, deixei só a tela azul e passou, né? Eles pedem quatro fotos que seriam frente e trás e os dois lados. Ah, legal. Mandei as fotos na hora do meu exame. Eles... Eu vi nos relatos, né? Que eles poderiam pedir pra mim fazer um overview 3060. Aham, pela webcam, né? É, peguei uma webcam emprestada, aliás, tô sem ela aqui hoje, eu devolvi pra fazer e fiquei nesse receio de falar, poxa, meu, será que eles vão chiar por causa dos monitores e essa cortina? Será que tá escondendo bem e tal? Meu, deu tudo certo. O exame é pontual, aliás, o meu começou até antes do horário, eu marquei pra meio de e-mail quando foi meio de 15. Eu já tava fazendo, né, aquela análise que eles pedem do programinha dele. Skill, né? Ah, tá. E, pô, passou, falei, pô, agora é a hora de eu demonstrar aqui o que eu sei, cara. E, poxa, eu acho até que tem um tempo razoável pra você fazer a prova, né, que são 46, acho, questões que veio, que são cinco que não diz respeito à prova, né, uma pesquisa deles. A pesquisinha, isso. Mas ele consome o tema, mas é uma hora e meia total de prova, né? Isso. Consome, consome sim. E, poxa, no início deu aquela suadeira, eu falei, meu, será que vai dar tempo e tal? Tum, 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 confesso que teve algumas questões que ficou meio nublado, né, eu deixei lá pra revisar no final. Sete questões, não esqueço. Sete questões, olha aí, hein? Sete questões. No final, quando você tá no final do exame, você vai clicar pra finalizar, eles te perguntam, tem tantas aqui pra você revisar ainda. Poxa, tá em tempo, né? Tá em tempo. Foi muito bom eu ter colocado isso, porque eu tava em dúvida, mas só que as questões na frente deu aquela clareada. Exato, isso é bom. Acabou que uma questão respondeu a outra. Isso mesmo, isso mesmo, correto. e, poxa, meu, foi sensação total. Presentão isso, hein? A audiência tá adorando essa parte aqui. Nossa, porque na hora eu até comecei a sorrir no exame. Eu tava em pouca dúvida, eu tava com uma dúvida muito grande e falei, não, vou deixar isso daqui pra depois, né? Fui fazer, fui fazer. Marcou, avança, vambora. É, não posso perder tempo, achei que ia ficar muito em cima. Cara, as últimas questões já foi respondendo tal, uma respondendo a outra e falei, nossa, cara, uma clareou a outra. Nossa, foi ótimo. E deu tudo certo, deu tudo certo, foi sem crise mesmo. Que top, que top. Não, muito legal. Eu acho que você trouxe, foi muito bacana essa experiência, do jeito que você passou por isso, né? Então, assim, eu nunca fiz prova em casa, até porque eu tenho o mesmo problema que você, eu tenho dois monitor enorme aqui e mais outro aqui, tem um monte de situação que eu acho que vai me atrapalhar. Então, eu sempre faço no centro, no centro de todo, teste, né? Eu moro aqui perto da Paulista, então nós estamos meio que vizinhos aí, né? Você está no centro de São Paulo, estou aqui perto também. E eu acabo indo para, lá na Paulista tem a Green, que é a escola que eu dou aula também. E eu faço por lá. Ou na K-Solution também, já fiz, que é outra escola que eu dou aula. Acabo indo para esses centros, fico mais confortável lá. Mas é legal, eu ainda vou experimentar até para trazer isso aqui. Mas gostei bastante do relato que você fez, de mostrar todos os seus equipamentos aí. Não foi, não te impediu de nada, né? Você conseguiu desempenhar e mandou ver. Muito bem, muito bem. A Microsoft, em questão a essa parte do... deles revisarem nesse ambiente, foi bem tranquilo. Não teve nenhuma preocupação. Teve, óbvio, a preocupação minha, da minha parte, mas na hora de eles averiguarem o local, foi tranquilo. Não teve nada de... Passou. tranquilo. Passou tranquilo. Que bacana. Bom, você falou um outro ponto que eu queria trazer aqui, a questão de... Você falou, não sei se foi sorte. Né? Isso eu vou pegar nesse ponto aí. Eu acho que sorte é um componente, faz parte da prova, da avaliação. Você tem que ter um pouco de sorte também. Mas você está preparado. Então, o que você fez? Eu já vi gente que vai com 100% de sorte para a prova. E qual vai ser o resultado? Aí não dá, né? Agora você, não. O cara conta com 100% da sorte. Pô, não é mega cena isso aqui. É uma prova. Ele está te medindo, está medindo o seu conhecimento, seu skill. Agora, você não. Você se preparou? Você teve um tempo razoável aí, né? Curto? Não, acho que foi razoável. E aí, botou quente nisso aí, conseguiu pegar o máximo de conhecimento e foi para a prova. Então, você diminuiu bastante a questão sorte, ela existe ainda, mas você se preparou. Você fez, você olhou os vídeos, foi para os docs. Então, fez as questões, eu acho bem bacana essa coisa colaborativa, né? Das pessoas te entrevistarem ali, te fazer as perguntinhas, se você está acertando. Poxa, é bem legal, uma super dica essa aí, fica aí para o pessoal para estudar. Mas, realmente, diminuir. A questão sorte é importante, mas ela não é vital, ela não é necessária absolutamente aqui, né? Você pode ir com conhecimento que vai dar certo. É, é isso aí. Show. E agora, é desse jeito, né? É, desse jeito. Beleza. E aí, você falou de próximos passos, né? Você citou um 103 aí, foi isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, Zeca. O próximo passo aí, eu já comecei a preparar meus estudos, né? Eu gosto de arquitetar tudo como vai ser feito, deixar tudo preparado para me iniciar. Então, eu vou iniciar pelos docs da Microsoft, já estou à procura de um curso, da 103, e pretendo tirar dentro de um mês, né? Não sei se é possível, ainda não sei a dificuldade dessa prova, conversei com poucas pessoas. Todas as pessoas que eu conversei me encorajaram muito, mas eu quero ter 100% de acerto, né? Eu não quero pagar para repetir. Então, eu quero me preparar bem. Nessa 103, eu vou bem preparado. Não sei se um mês para essa certificação, para esse exame, é um tempo satisfatório, se eu vou conseguir, né? É um tempo razoável. Eu vejo assim, a partir de agora, muda o nível, muda a faixa, né? Então, começa esse tipo de prova, primeiro, que é 103, até onde eu conheço, ela tem laboratório. Ela vai ter dois momentos ou três momentos de laboratório. as questões teóricas saem, você tem que logar no Azure e começar a fazer umas tarefinhas que ele vai colocando lá. Bacana. Você tem, tipo, a minha foram 56 questões e dessas aí, três foram de laboratório. Eu levei um azar, peguei três laboratórios, né? Eu já vi gente que pegou dois só, que beleza. É, mas eu leio. Não tem gente que pegou nenhum. O rapaz que eu conversei no LinkedIn e não pegou nada. Caramba. Então, vai... A questão sorte, leva sorte também. É, a questão sorte. Justamente. Ele falou que no exame dele ele pegou bastante assuntos de rede. Ele falou, meu, foca em rede. Cai muito, né? E a rede é um conceito universal, não é um conceito de nuvem. Só muda uma coisinha ou outra, mas o conceito de rede é universal. Legal. Então, acho que o laboratório é um dos grandes desafios, porque você tem que administrar bem o tempo, é um tempo maior do que essa de 900, só que você, na hora que entra no laboratório, no Azure, você não pode, você tem que saber o que você está fazendo. Se você for procurar alguma coisa, onde que será isso? Será que é pra cá? Será que é pra lá? Você vai se dar mal. Eu fiz, a primeira vez que eu fiz a Z100, a primeira vez que eu fiz a Z100, eu tive a primeira experiência com uma prova com o laboratório. Eu fiquei encantado, olhando, passeando, viajei ali. Quando eu vi, meu horário só faltava 30 minutos. Aí eu corri, fiz aquilo lá e fui pras questões. O que aconteceu? Logo, logo depois eu tropecei em outro laboratório. Putz, aí eu já tinha 26 minutos e comecei a correr, correr, correr e fui pra beleza, fechei de qualquer jeito, larguei uma sem fazer lá e vamos pra próxima. Aí não deu, não consegui nem terminar. Ficou umas sete questões pra trás. Um ponto que eu acho importante dessa parte de correr nas Z900, eu percebi que se você fizer ela correndo, é muito provável que você vá repetir. Por quê? As questões, por mais simples que pareça, tem pegadinha. Cabe uma interpretação aí, né? Isso. E como tá no inglês, às vezes a pessoa que tem o inglês muito básico, lê a primeira vez e fala ah, isso aqui tá fácil. Tá na cara. É, o negócio não sai muito bem assim. Então, eu acho que um ponto a se dar atenção é isso, ler, reler, prestar atenção, vai seguro. se colocar na dificuldade ali na atividade, falar meu, eu agiria dessa forma, o conhecimento é esse, fazer com calma, não faça correndo. Muito bom. Como que você estuda, não estudar o inglês em si, mas quando você pega o material, alguma coisa, você traduz tudo no Google Chrome ou você pega um dicionário, que técnica você usa? Eu tento ir por mim mesmo, ir ali no contexto, forçar também, forçar, lembrar aquela frase, geralmente por pedaços, e na maior dificuldade eu uso sim o Google, pego o Google Tradutor, jogo lá, e gravo aquela frase, pô, isso aqui significa isso aqui e tal. Vou precisar disso mais vezes, é melhor ver. Sim, justamente. Às vezes eu faço um dicionário meu, eu pego as palavras-chave do assunto, escrevo no papel, depois eu traduzo uma por uma, que fica mais fácil depois que você gravou aquelas palavras-chave, na hora que você lê um pedaço de texto, fica muito mais fácil pra você entender. Show. E dessa forma eu uso, eu sempre usei assim, sempre deu certo, Zeca. Ok. Cara, pela minha máquina, sei que eu sou um cara que gosta muito de game. Sem dúvida, isso ajuda bastante, né? Muito, muito, muito. Meu, os games hoje são praticamente uma escola de inglês. Você vai jogar online aí, você vai encontrar vários gringos aí na estrada. Que bacana. Eu gosto, cara, eu gosto muito, eu sou um cara muito comunicador. Eu gosto de, mesmo falando errado ali e tal, meu, mas uma hora eu vou ficar bem, uma hora eu vou ficar bem. É verdade. Vou treinando dessa forma, Zeca. Eu acho muito importante, a gente tá sempre... Opa, caiu o microfone. Opa, voltou? Agora sim. Beleza. Você tá falando do game, parou o microfone bem na hora. Acho que é importante que... Eu acho muito importante a gente... Hoje, o game é uma escola de inglês, né? A gente sempre vai encontrar um gringo nas salas de multiplayer e tal. Isso não tem preço, né? Não, você colocar ali pra... É a oportunidade que a gente tem, na verdade, de fazer esse treinamento. E, olha, eu sou um cara que nunca fez curso de inglês. E, poxa, me saí tão bem aí no entendimento da prova, né, cara? Eu acho que as minhas jogatinas aí fizeram muito bem. Eu fiz a diferença. Super dica essa aí. Qual que é o jogo que você indica aí pra galera? Ah, meu, qualquer jogo multiplayer aí que você usa o microfone que você tem que se comunicar, você, uma hora ou outra, você vai começar a se comunicar bem, né, com o pessoal da... Precisa. Pra jogar em time, você precisa de comunicação. Isso é uma peça-chave aí, né? Sim, sim. Que legal. Muito bom. E vou botar uma pergunta pra você, Zeca. Vamos lá, hora da entrevista. Vamos virar. Ensinamento da 103. Muito boa pergunta. Você tava falando desse assunto aí, você até falou assim, tô procurando um treinamento. Você deu uma pontada aí, né? Eu tô fazendo esse treinamento sim. Então eu já posso adiantar e ser o primeiro a saber, tá? Primeiro e todo mundo que vai ver esse vídeo. Eu vou colocar um treinamento lá do... do 103 no... O DMAI, o DEMI, lá na... Vou colocar também. Aí eu vou... Eu tô com uma ideia de lançar ele agora em março. Então eu preciso já me preparar a gravar os primeiros pedaços pra lançar. E aí sim, eu já coloco os demais assim, por semana, né? Vou gravando módulos por semana. Vai ter que ser assim. Porque senão não sai, né? Se eu esperar parar um dia ideal pra gravar tudo e depois subir, não vai funcionar. Então eu vou fazendo ele faseado. Bom, bacana. Talvez eu até pegue esse seu treinamento aí então, pô. Pra continuar meus estudos, né? Eu acho que vai dar aí março. Tô pretendendo fazer entre março e abril a prova. Ah, é? Daqui a um mês, né? Então, beleza. Vamos junto. Eu, dia 15, eu tenho... Eu vou até fazer um convite aqui pra todos. Dia 15 eu vou fazer uma aula ao vivo, né? Pra explicar algumas coisinhas. Até vou usar uma das dicas que você deu aqui de inglês, de como estudar, né? Quais são os desafios de fazer uma prova? Então, ali eu vou trazer até um... Essas dicas de como que eu faço, como que você tá fazendo, como que outras pessoas que eu já colhi também fazem pra ajudar a galera. E ali vai ser o lançamento oficial desse curso, né? Pô, que bacana. Fico ansioso aí. Eu não aguardo, viu? Sim, sim. Eu vou te convidar, vou mandar no seu e-mail. Quem quiser também entra lá no site do Zeca Nunes e cadastra na listinha de e-mail pra receber essas novidades. É importante. Muito bom. Bom, o pessoal da minha... Até mesmo, o pessoal... Eu gostei tanto do treinamento e o pessoal que senta na minha bancada, né? Meus colegas de sala ali. Eles viram o empenho e tal e me pediu a senha do DMAI pra ver... Bom, deixa eu só ver como é que é esse treinamento. Deixa eu ver se eu gosto e tal. Também tá interessante pra você fazer esse treinamento. E, meu, você ganha mais três ou quatro alunos aí. Hoje em dia, o meu pai já me perguntou, meu, me passa o link lá do cara, meu. Me passa o link lá do cara que eu vou começar a estudar. Olha só, hein? Que bacana. Ali da equipe, eu fui o primeiro a tirar a certificação de Azure. Aham. E estimulou todos os outros. Pronto. Virou um desafio pra todos agora. É. Todos os outros querem saber. Meu, como foi que você fez? O que você assistiu? Eu acho que essa parte também é bem legal, né, cara? De você conquistar ali e as pessoas ao seu redor também, pô, se inflar e falar não, também vou buscar. É verdade. Você plantou uma sementinha e provocou eles e agora eles estão se mexendo, né? Sim, Zeca. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. Que show. Pô, muito bacana esse. Não sabia que ia chegar nesse nível. Mas que bacana que a minha site está atingindo. Eu, quando lancei, quando eu coloquei o meu curso na Udemy, foi mais pra experimentar. Eu falei, vou colocar isso aí. Eu estou ouvindo um monte de gente falar nisso. Eu mesmo já tinha comprado uns dois, três cursos. Um de Power BI que eu estava curioso e foi legal. E outros, um de produtividade. E beleza, cara. Gostei. Vou experimentar isso aqui. Me cadastrei como instrutor e fiz o processo lá. Confesso que no começo eu me enrolei porque eu não coloquei o curso inteiro, né? Coloquei só um pedacinho e eu esqueci. Não pus mais o resto. E aí o pessoal falou, cadê? Está incompleto. Eu fiquei, caramba. Eu deixei o curso incompleto. Os caras estão comprando. E aí eu corri. Na madrugada, teve alguns vídeos lá. Não sei se aparece o relógio, né? Que eu volto da aula tipo 11h da noite, 11h30, né? E eu fico gravando até duas horas da manhã. E era os horários que eu tinha. Mas tudo bem. A gente se vira, né? Parabéns porque, cara, pelas adversidades, essas dificuldades. Mas é aí que sai o negócio, né? É top, meu. Saiu muito bom. Saiu muito bom mesmo. Legal. Saiu muito bom mesmo. Tem coisas que eu quero até refazer porque eu acho que não ficou bom o suficiente. Mas, cara, não, tá bom. Vamos lá. Eu vou só adicionar coisas agora. Vou trabalhar mais, colocar mais informações lá pra ajudar a galera. Que bom. Que bom que você gostou. Não sei. Eu gostaria, eu achei que a parte de questões poderia ter mais questões. Sim, sim. Eu achei que tinha um pouco de questões, mas... São 15 questões que eu deixei lá. 15 questões. Mas é um assunto muito delicado. Eu sou professor oficial Microsoft. Eu tenho uma... Não uma reputação, mas eu tenho um contrato. E aí, se eu pego questões de prova, isso eu vou estar infringindo a regra da Microsoft. Entendi. Eu posso até colocar o meu MCT em jogo por causa disso. Verdade. Eu prefiro fazer a coisa certinho. Vamos lá. Vamos pelo conteúdo. Vamos pela coisa bonitinha. Orienta as pessoas a comprar os simulados. Tem muitos simulados por aí, né? Só tem um que presta, mas tem um monte de simulados por aí. Eu não posso fazer vista grossa. Me orientaram muito a comprar o simulado da Weas Labs. Weas Labs. Esse eu não conheço. É, disseram que era muito bom. E... Não, cara, pega dois leves que... Pô, ali é tranquilo, você vai gostar. Tem muitas questões pra você treinar. Só que eu sou um cara que não gosta. Eu não gosto de ficar fazendo simulado. Pegar o atalho, né? É, eu não curto fazer simulado por conta que... Eu me perco, Zeca. Eu... Estava estudando pra prova 70, 740 MCSA. Sim, sim. E eu acho que a minha... O que se tornou difícil pra mim o estudo foi querer começar a fazer simulado. Eu ainda não tinha a base, o conteúdo, tava ali nublado na mente. Falei, não, deixa eu ver como é que é a prova, né? Deixa eu fazer simulado pra ver como é que eu me saio com o conhecimento que eu tenho. E isso daí, cara, começou... Desencorajou, né? Ah, desencorajou. Muita coisa que, às vezes, não sei... Não conhecia, na verdade, né? E aquilo foi me dando, na verdade, um medo, um receio. Falei, poxa, pera aí. Tenho que estudar mais, eu não tenho que estudar mais. E acabei me enrolando e... Tive uma visão do seguinte. Falei, meu, hoje eu não vou... Acho que infra, daqui uns anos, não vai estar tão forte como o Claudio... É verdade. Eu aposentei meu alicate de crimpagem faz horas. Não, eu fiquei nesse... Falei, poxa, vou gastar com treinamento, uma certificação aí que talvez daqui a um tempo... É óbvio que conhecimento nunca é besteira. Nunca é demais, Mas aqui seria melhor pegar uma certificação mais atual, né? Uma coisa que agregaria no momento mais no meu currículo. Que joia. Ah, beleza. Acho que está no caminho, sem dúvida. Nuvem não é o futuro, é o presente, né? Isso já é fato. Ela entrou no começo, quando eu comecei a estudar em 2012, né? Comecei com a Azure, depois eu fui para a AWS, conheço bem a AWS também. E aí eu voltei para a Azure porque realmente, hoje eu vejo que a Azure está muito posicionada. Ela é uma plataforma muito estável, muito confiável para grandes operações. Eu acompanhei, deu aula ao pessoal da Via Varejo, que cuida da Casa Bahia, que cuida do Extra e do Ponto Frio, né? E eles tocaram o Black Friday inteirinho em cima de Azure. Olha, você vê que rodou bonito, não perdeu nenhuma venda, não foi nem... ninguém perdeu, ninguém teve site falhando, nem nada. Então, funciona muito bem. Não, ferramenta incrível, cara. E o que mais me motivou a fazer, hoje, treinamento de cloud foi justamente lá na Microsoft Ignite. Aham. Cara, as palestras, as coisas que eles mostram, as facilidades que a ferramenta te traz, você fica impressionado. Porque você vendo o vídeo no YouTube, você vendo propaganda, é muito superficial o que a ferramenta pode te trazer. É incrível, incrível mesmo. A ferramenta é... Tem muita coisa lá mesmo, né? Eu sei um pedacinho disso aí, viu? Ainda quero saber, mas é difícil uma pessoa saber tudo de novo. É bem legal. invediável, porque... Cara, um exemplo, lá na Microsoft Ignite Tour, eles estavam fazendo uma proteção online do... daquele vírus que tava aí travando todas as mãos. Handsome. Isso mesmo. E, meu, nossa, cara, a apresentação que eles fizeram contra esse cara aí foi um absurdo. Um negócio muito bonito de se ver, viu? Que legal, eu não vi isso aí. É bom que tá gravado, né? Vou dar uma fuçada depois. Fica a dica aí, pegar os videozinhos do Ignite, né? Tá tudo no YouTube, né? Muito a pena, viu? Muito bom. Bom, Ricardo, eu acho que já tomei bastante do seu tempo aí, só tenho a agradecer a sua disposição aí em compartilhar essa sua experiência, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo e também, principalmente, acho que o meu reconhecimento por você ter aceitado esse desafio, comprado a briga mesmo, vamos pra frente e vamos fazer isso. E deu certo, o resultado tá aí na mão, tá na tela ali, imprime agora lá, bota lá, já pôs no LinkedIn, já tá todo mundo te aplaudindo, cara, demais, isso demonstra o quão você é, o quão especial você é e vamos fazer acontecer, né? Então, esse é o começo, vem pra nuvem. Eu venho lhe agradecer também pelo convite, a sua orientação foi de incrível, nossa, foi essencial, na verdade, pra mim conseguir chegar ao meu objetivo e tá aí, cara, todos vocês que estão assistindo aí, tá aí a prova. Chegou. Tá lá, chegou. Não precisa falar mais nada, tá lá e já acabou, né? Vamos pros próximos agora. Vamos pra um 03 agora, guarda o seu treinamento. Então, beleza, vou me apressar aqui, porque agora que eu declarei, né, vamos correr pra entregar. Então, fechou. Tem data, tem data, já tem data, é isso mesmo, é assim, você joga o chapéu lá e vai buscar agora. Show, cara, muito bom. Obrigadão, então, show de bola, agradeço mais uma vez aí e até a próxima certificação, vou estar te aguardando lá. Valeu, Ricardo. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal, que está assistindo a nossa live aqui. Não foi live, né? Foi gravado, mas o que eu e o Ricardo a gente vai estar disponibilizando e qualquer coisa, coloca aí o seu comentário aqui embaixo no canal do YouTube ou no podcast que você está ouvindo. Não esquece de seguir o canal, ligar sininho, aquela coisa. Sou youtuber agora, né? Tem que falar essas coisas. Isso aí, não deixe de acompanhar nossos próximos eventos aqui. Esse aqui foi o Certificast, mais uma versão do nosso podcast em vídeo, em áudio e aguardo vocês no próximo capítulo. Um abraço do Zeca Nunes, até mais. Valeu, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.